Os trates da casa fizeram fusão Ficaram todos entendidos nessa novidade de ser um só Uns foram para ver, outros foram para mar E agora o FIFA é a evolução Um gigante já não são bons Estavam todos separados para finar a voz E até a música do mundo pode ter os textos de soja e de céu Com a valsa de mar e a sangue e a marcha a voz Agora lá, lá, lá são Caminados Fecha-se o véu A mamãe não dá licença Nem com baixos peridentes Nem por ter joelhos rentes da prisão O papai já me esquecia Escolhe aquilo que é por filha O joelho tem gatilho na missão Que rar haja Com a valsa de mar e a raça Com a valsa de mar e caz